O que é isso que matou esse homem? Tem uma outra porta aqui Mas deixa eu voltar lá Porque tem uma escada também Tem outra porta ali E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal E ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades Beleza? Falou! Falou!